a gente tem que separar em três grupos eu acho que tem que invadir todo mundo lá e vai só uns 4 ou 5 tem que ir uns 3 aqui aqui fora qual que é o esquema dos caras que eles vão lá por trás é aqui atrás dessas casinhas dá pra sair lá naquelas máquinas vocês seguram lá então? tem que ir rápido tem mais dois pra guardar a posição você podia guardar a rua guarda a rua ou se não vai aqui fica um cara aqui você sai tão fácil os caras vai alguém com ele é que na verdade eles não podem vir eles só vão vir lá da última rua vai 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 fazia aí fazia aí você업 de área você quer ficar recently não ela é ela 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 Obrigado. Tem dois lá em cima. Lá em cima? Lá na casinha deles. Tem dois na janela deles lá. É vidro ali. Só o lado de cá que tá aberto. Olha lá, fechando a porta. Olha, tem uma janela aberta ali, tá vendo? Tá vendo? Então, na segunda tá aberta. Olha, eles abriam, eles abriam. Olha aí, gente. Olha o papo que tem ali pra janela. Tem que ficar cuidado ali, ó. Tem uma pinta ali, ó. Eu vou até ali, ó. Dá uma olhada aqui e vê se eu não acho a bomba já. Segura aí. Falta uma bomba. Falta uma bomba. Cadê? Vermelho. Onde tá? Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Onde ele está? Aqui ó, reta, atrás da máquina. Tinha uma ali atrás daquela, está lá ainda. Tem uma porta. Mais um ali. Peguei, peguei, peguei. Peguei os dois na verdade. Ele saiu sem levantar a mão. Não, ele saiu com a mão levantada. Minha mão dentro da casinha está toda hora aqui na porta. Está vendo a casinha no canto esquerdo? Aqui ó, dentro da minha frente. Na parte de baixo? Aqui ó. Olha para a minha mão. Vem aqui ó. Na parte de baixo da porta. Do lado da escada. Não, não. Olha ele ali ó. Tem dois agora, um de cada máquina. Viu? Viu? Ou pelo menos ter vista dele melhor ali. Tem dois agora. Tem dois. Nem. Sal, não. Tinha. Atenção Cadê a bomba? Vermelho, cadê a bomba? Tá aqui, ó. Eu consigo acesso por aqui? Não. Eu. A bomba tá por aqui, mano. Tá todo mundo tentando vir pra cá. Se deveria, a gente ia mais perto da bomba. Eu só não sei onde ela tá. Se você quer que eu vá avançando, se você vai nas minhas costas e na minha frente. Tá vendo esse caratão? E assim no cego, sem saber o que fazer. Conseguir se ver a bomba, pelo menos. Ali, amarela ali, ó. Não, 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 não. Cadê a bomba? Alguém sabe? Já peguei três. Eu e os caras. Já pegou as três? Sim. Cadê a verde? Falta só ela. Então, onde tá? Então, esse é o problema. Eles falaram que dão dica de onde tá? Até agora não deu, mano. Então vai tá aqui dentro. Já pensou? Não, não. Tá aqui, ó. Alguém sabe da verde? Não. As vermelhas tá lá. Onde tá a verde? Quer ver no rádio? Potinho laranja. Aonde? Potinho laranja. Tá dentro do potinho. Que potinho laranja? Onde tá o potinho? Ah, vamos. Potinho laranja. O galpão é quase tudo nosso, velho. Não, aqui nós dolimou, velho. Tô toda a nossa galera, assim. Eles estão encurraladão. Potinho laranja. Opa. Você matou a paz, cara. Alguém morreu ali. Nossa, morreu ali. Potinho laranja? Não, a pomba é grande, porra. Mas é grande, né, cabelo. Passou três porcunho. Passou um monte de amarelo. Eles vão vir tudo por aqui, ó. Tem que se posicionar mais ali, ó. Vamos dar uma volta aqui por trás. Eu achei outra bomba amarela deles. Ó. Tá naquele ali, ó. Hã? Tá naquele ali, ó. Naquele CQB ali, é. Tá ali? Ó, ele falou que tá na porta da parede do brilhinho. Dividindo os dois galpões. No CQB, dividindo os dois galpões. É aqui, ó. Tem o... Tem um monte de amarelo que correu pra lá. Eles vão entrar aqui pela última porta. Ó, correndo, correndo. Correndo aqui, ó. Trás aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aonde? Não sei o CQB ali, rosa. Vermelinho, hein? Ó, coisa. Caralho, não sai? Ah, bom. Porra, mano. Tô vendo a bolinha batendo no joelho dele e não sai. A gente vai ter que limpar ali pra correr lá também. Tem mais ali. Léo. Oi. Eu consigo correr até esse cinza aqui? Hã? O problema é aqui, ó. O problema é aqui. A porta. Tá bom. Não, 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 não. Tem um pote de laranja em cima do... Anger. Ó, tem um pote de laranja. Não tem nada dentro. Tá dentro. Não, não tem nada. Tá aqui, ó. Não tem? Não, também tem que pegar ele. Tá aqui. Tá aqui. É o que aí? É a sua bomba. Não, não é o cilindro grande, porra? Não, não. Não tem nada. Surpreendido, m****. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Bora, bora. Vai, vai. Olha ele, cara. Porra, bora, bora. Ele falou assim, laranja. Eu falei, eu sei onde é, porque eu já tinha passado. Aí eu vi o potinho desse também e falei, mano, esse bagulho não vai estar dentro do pote, porra. Não cabe ali.